Olá, meus amores, tudo bom? Eu vim aqui mostrar para vocês essa nova vitrine virtual que está começando agora na vitrine 13. Eu achei ela simplesmente o máximo, está super interativa, explicativa, vai facilitar muito a nossa vida de consumidoras, da gente escolher os nossos produtos, o que a gente quer e mandar para as consultoras e com isso vai facilitar também muito mais o trabalho das consultoras. Vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês, vem comigo! Oi, pessoal! Então, essa é a nova vitrine virtual, a vitrine 13. Estou colocando aí o link também na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. E logo aqui na primeira página é muito importante a gente virar o celular para que a gente possa ver a vitrine completa, as duas páginas. A gente vê esse ícone que é de compartilhamento, a gente consegue compartilhar por WhatsApp, e-mail, Facebook, outras redes sociais ou copiar o link para mandar para alguém e baixar ele também nesse outro ícone aqui. E vamos passar? Como vocês estão vendo, olha que lindos os efeitos! Eu achei ela linda, achei que chama muito mais atenção para a gente que é consumidor. Antes, vocês lembram que tinha aquele ícone do WhatsApp? Olha agora, é um ícone do carrinho para a gente escolher os produtos que a gente quer. Eu vou passar bem rapidinho, mas quando você estiver vendo, presta atenção em todos os detalhes, como está bem legal tudo isso. Olha aqui, por exemplo, nessa página, a gente pode escolher comprar só a Eco Tupper, ou só o Basic Line, ou o kit. Vou clicar aqui no kit para comprar ele. Aí ele pede para escolher a cor, eu vou escolher vermelha. Aí ele já sai aqui, ó, uma Eco Tupper vermelha, mais o Basic Line, grátis, a caixa de presentes por R$ 59,90. Aí eu adiciono no carrinho. Ó, apareceu aqui em cima o número 1, que já tem um produto no carrinho. Na verdade, são 3, né? Mas é um kit. Olha aqui essas outras páginas, como mostra os detalhes, as informações, chama muito mais atenção, né? Eu, eu amei. Vamos passando. Como eu falei, quando vocês forem verificar, vejam todos esses detalhes. Cada página que vocês virarem, é bom esperar um pouquinho para ver tudo que vai aparecer. Tem algumas páginas que vai aparecendo aos pouquinhos, demora um pouco mesmo, mas são informações muito úteis, que ajudam muito a gente. Agora, nessa época do Covid, né? Que a gente não tem mais a vitrine física, eu achei o máximo isso que eles estão fazendo para ter online. Além de ser mais prática, olha que graça. A prática, mostrando direitinho as funcionalidades. Olha aqui também. Tá linda, né? Nossa, eu amei. Eu amei. Se você gostou também, comenta aqui. Coloca o que você achou. Acho difícil alguém não gostar. Ó, a caixa de açúcar eu já tenho, desse tamanho, de 5 quilos. Agora, olha o que eu tô de olho. Aqui na redondinha de granulado. Eu vou clicar aqui no carrinho. Eu vou escolher a de granulado, olha só. Granulado. E vou adicionar, ó. Já tem dois itens no carrinho. Vamos passar. A de fubá eu já tenho. A de paçoca, não vou comprar agora. Não é algo que eu compro muito. Agora, olha só. A de farinha de fermento. Você pode comprar separado. Mas olha aqui. Tem aquela promoção, né? Que se você leva a de farinha, leva a de fermento por R$ 9,90. Vamos clicar aqui. E olha só. Tupper, farinha bistrô. Mais o tupper potinho de fermento. Aí, observação. Ele sai por R$ 9,90. R$ 64,80 os dois. Adicionei o carrinho. Olha só. Três. Porque tem mais um kit. Na verdade, eu já tenho seis itens no carrinho, né? Salvo engano. Continuando. Nossa. Tem uma página que a gente já vai chegar. Essa daqui. Que eu achei o máximo. Olha só. Tem um vídeo. Eu achei demais. Porque explica muito. Pra gente facilita. Quando que a gente ia conseguir isso numa revista física, né? Olha só. Não chama muito mais atenção. Não dá mais vontade de comprar. Quando você vê assim. Ele mostrando. Como que faz pra montar. Olha só. Nossa. Eu achei o máximo. Simplesmente. Divino. Amei. Continuando. O resto das ofertas. Olha essa página do Poo também. Que linda. Vão aparecendo os desenhos. Uma belezinha. Aqui as outras das crianças. Monstros S.A. O Minion. Olha que bonitinho. E a última página. Agora continua a vitrine da Nutrimédicos. Mas era isso que eu queria. Aí agora eu clico aqui. No meu pedido. Aí eu vou rever ele, né? O kit da EcoTumper mais o Basic Line. A redondinha de granulado. E o kit da farinha mais o fermento. Tá tudo certinho. Aí eu vou compartilhar por WhatsApp. Vou abrir no WhatsApp. E vou mandar pra minha consultora. Agora eu vou virar pra vocês verem. E olha que legal. Como sai a mensagem. Não é muito mais prático? Bom, espero que vocês tenham gostado assim como eu. E aí? Vocês gostaram? Eu amei. Como vocês puderam ver, tá super fácil. Prática. Interativa. Explicativa. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. arroba natalia.demark no direct que eu vou responder pra você. Comenta aqui também se você gostou. Curte o meu vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho também pra você receber notificação. Que sempre que tiver alguma novidade, não só da linha Bistrô. Mas alguma novidade que seja interessante pra gente, como consumidora e até como consultora, eu vou postar aqui no canal. E aí você não vai ficar por fora de nada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!